O que é o recalcada? Toma, toma Eu tô passando, ela comenta Que mina zoada Invejosa não aguenta Comigo arruma nada Minha fama só aumenta Em toda minha quebrada Meu nome não é capim Pra ficar em boca de vaca Tô saindo pra bolada Posto foto no Instagram Comenta me criticando Mas eu sei que é minha fã Quer andar onde eu ando Quer colar com os meus amigos Na costa me cospe fogo Na frente me dá sorriso Mas eu sei que os de verdade Reconhece os de mentira Já que não gosta de mim Assume que é inimiga Não paga de simpatia E não força a amizade Senão você vai acabar Se ferindo de verdade Então mexe com fogo Senão tu vai se queimar Eu não preciso de bonde Pra poder te derrubar Eu tô passando, ela comenta Que mina zoada Invejosa não aguenta Comigo arruma nada Minha fama só aumenta Em toda minha quebrada Em toda minha quebrada Meu nome não é capim Pra ficar em boca de vaca Eu tô passando, ela comenta Que mina zoada Invejosa não aguenta Comigo arruma nada Minha fama só aumenta Em toda minha quebrada Meu nome não é capim Pra ficar em boca de vaca Tô saindo pra balada Posto foto no Instagram Comenta me criticando Mas eu sei que é minha fã Quer andar onde eu ando Quer colar com os meus amigos Na costa me cospe fogo Na frente me dá sorriso Mas eu sei que os de verdade Reconhece os de mentira Já que não gosta de mim Assume que é inimiga Não paga de simpatia E não força a amizade Senão você vai acabar Se ferindo de verdade Então mexe com fogo Senão tu vai se queimar Eu não preciso de bonde Pra poder te derrubar Eu tô passando, ela comenta Que mina zoada Invejosa não aguenta Comigo arruma nada Minha fama só aumenta Em toda minha quebrada Meu nome não é capim Pra ficar em boca de vaca Sou princesinha da quebrada E a humildade Essa faz a nossa cara Princesinha da quebrada E a humildade Essa faz a nossa cara Sua MC Shakira Cheguei pra roubar a cena Cozade e alegria Esse é o meu dilema Cabelos contra o vento O perfume é o tchutchu Passei tirando de gira A cor é treta da minha